Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar maquiagens com vocês de duas marcas que eu recebi aqui que já estavam guardadinhas há um tempo e são duas marcas que eu não conheço, que é a Lacre 21 e a Balne. A Balne tá sendo muito falada, né? Peraí. Tá, já comecei o vídeo derrubando as coisas. A Balne me mandou esse kit aqui com algumas coisas, ainda não tenho a base deles. Eu vejo o pessoal falando bem da base deles, vocês já testaram? É de uma promoção que eles tiveram da Marvel. Vamos começar com esse produto aqui, que ele é um Primer Serum. Aqui diz que ele tem efeito firmador e iluminador imediato e parece que ele tem cor. Eu acho que isso não é minha cor não, cara. Bronze? Não é minha cor. Não vai dar. Não, acho que pode dar sim. Tô passando aqui na mão. Dá uma bronzeada no rosto, parece, mas não dá cor. Peraí, deixa eu ver se tô falando besteira. É ali, não fica uma cor, mas ele dá um bronzeado. E tem efeito firmador, como eu falei pra vocês. Nunca tinha visto um Primer com esse efeito. Vamos ver se eu vou sentir aquela repuxada. Muito cheiroso, hein? E ele tem realmente um acabamento luminoso. Tem umas partículazinhas de brilho aqui. Esse bronze tem umas partículas meio douradas. Será que vocês vão conseguir ver? São bem pequenas. Não chega a ser igual brilho de iluminador, não. Achei legal, parece uma caneta. Ufa! Pensei que ia ficar escuro. Com o meu Primer, eu tô passando só um pouquinho. Tá manchando o meu rosto? É. Um pouco. Mas eu vou passar a base por cima, então não vai dar tanta diferença, não. Bom, eu acho que ele não tem disfarce óptico de poros. A pele fica mais lisinha. Dá uma iluminadinha bem de leve. Eu acho que é mais na textura da pele mesmo. Pra antes de aplicar a base ela ficar lisinha, sabe? Não tô sentindo aquele efeito que tem uns produtos que tem efeito lifting. Que você sente, né? Dá uma repuxadinha assim. Efeito firmador. Pra quem tá com a pele flácida. Sente mais realmente a pele ficando... Mas não fica aquela coisa da pele veludada, sabe? Ela fica lisinha, mas não é veludada. Acho que é mais o efeito iluminador que eles focaram aqui. Eu vou passar base. Vou passar corretivo, né? Fazer a minha pele aí eu volto pra testar com vocês. Tem esse blush aqui, que ele é muito legal também. Olha só. Aí é da linha da Julia Benitti. E ele é um blush líquido com uma cintilança, uma cor diferente. Será que isso vai ficar bom em mim? Aguardem o próximo take. Voltando, gente. Eu achei que o primer, o efeito iluminado e tal, apareceu mais só quando tava o primer. Agora que eu coloquei a base, não tá aparecendo praticamente nada. Claro que eu usei um pouco, né? Talvez tenha que passar mais pra poder aparecer. Mas como não é o do meu tom, fiquei com um pouco de medo. Vamos pro próximo produto, que é o blush que eu mostrei pra vocês. Skin Hit. Queimadinha de sol o nome da cor. Eu passei base e pó, mas aqui onde eu vou passar o blush não tem pó. Gente, será que isso vai ficar bom? É um cintilante? É tipo uma... Será? Clima tenso entre os brothers. Ufa! Ufa! Nossa, ele espalha até que bem. Gente, não mancha. Oh, tô mais confiante de passar mais agora. Cara, é engraçado. Ele tá ficando rosado. Será que isso reage com o pH da pele? Porque olha só, quando eu passo, fica... Parece que vai ficar muito esquisito. E aí quando espalha, fica bonito. Acho que é daqueles produtos que reagem com o pH da pele. Moço! Gostei! Deixa eu ver se tá aparecendo brilho. Não muito, tá, gente? Não aparece tanto brilho. Ai, meu cachorro! Não aparece tanto brilho, tá vendo? É, gente, tava olhando mais perto aqui no espelho pra ver se tava aparecendo alguma coisa. Mas fica uma cintilância de nada e um rosadinho, por incrível que pareça. Eu vou passar pó por cima, porque senão vai dar diferença, tá vendo? E não fica oleoso. Me surpreendi, hein? Me surpreendi. Será que isso dá pra passar por cima do pó? Não deve dar. Agora, eu acho que sim. Arrastou um pouco da minha base, que tava por baixo. Mas, no geral, eu gostei. Bom, vou fazer meu contorno aqui, vou usar a bruma. Próximo take. Gente, eu gostei muito desse blush. Ficou literalmente o nome dele, queimadinho de sol. Ainda tá um pouco da marca da minha base, que ele arrastou. Mas aí, depois, né, só me adaptando melhor ao uso dele, que eu não sabia que ia acontecer isso. Mas eu gostei demais. E não fica oleoso, tá aprovado. Não passei nenhum outro blush por cima. Agora, voltando pra Balne, eu tenho esse daqui, Sérum em gel pra cílios e sobrancelhas com ação 4 em 1. Crescimento, força, fixação e modelagem. Vamos ver se ele segura os fios. É assim. Eu tenho uma referência muito grande, que é o gel de sobrancelhas da Benefit, que segura muito os fios. Pra mim, é o que mais segura que eu tenho aqui. Inclusive, a Lacre 21 tem com a Julia Benite, que eu uso também de vez em quando. Mas eu acho que ele não segura tanto os fios. Ele deixa penteadinho, mas não segura tanto. Porque, às vezes, a gente acaba colocando, né, pra cima, pra fazer aquela coisinha mais descabelada. Eu não deixo tanto pra cima, não. Tem gente que gosta bastante, né? Eu só deixo penteada mesmo. Eu sinto que ele não é forte o suficiente. Vamos ver esse daqui. Deixar secar. Bom, gente, aí eu tenho lápis pra olhos. Eu acho que esse daqui é branco. Vou passar na linha d'água pra gente ver. Passei máscara aqui. Agora que eu ri. Querendo quebrar resina do meu dengue. Resina? É resina que eu tenho a dente? Passei máscara porque aqui tem um lápis pra olhos. Eu acho que é da cor branca, da Balne. Vamos ver se ele é pigmentado, se ele é macio também, né? Olha. Eu não sou muito de ficar usando lápis branco na linha d'água. Vocês são? Teve uma época que era a maior moda. Hum, bem macio. Gente, bem macio ele, hein? Cara, você me lembra muito o começo do YouTube. Nossa! Meu Deus, muito macio. Pasma. Macio demais. E é pigmentado. Bom, tem vários produtos pros lábios aqui. Vou começar com esse daqui que ele é um gloss iluminador. Aqui tá escrito que ele tem concentração 2% de ácido hialurônico e efeito 3D. Essa aqui é cor. Cheek Glow. Olha, tem muito brilho. Nossa! Gente, dá pra ver, né? Ele não é aquele tipo de gloss grossinho. Vamos ver se vai fazer a barba. Que agora é moda ver se o gloss vai fazer a barba, né? Não vai, porque ele não é grosso. E cheiroso também. E tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, pra quem não sabe, é hidratante. Adorei o brilho. Eu vou tirar onde esse gloss? Será que eu limpo aonde? Nossa! Olha isso! Eu tirei o brilho e ficou todo na minha boca. Hum! Caraca! Você nota que o brilho fixa, hein? Agora temos esse daqui, que é o vinil. Ele também tem 2% de ácido hialurônico. Essa daqui é a cor Be Crazy. Crazy! O aplicador, ele é tortinho assim. Esse é como? Eu acho que é a mesma coisa. Também é igual. Cheiro parecido. Será que esse é aquele que seca e não sai? Não, ela não tá falando nada aqui. Acho que é da Maybelline. Eu gosto de rosadinho assim, hein? Nossa, ele é bem reguentado. Eu vou esperar pra ver se vai secar, mas eu tô achando que não. Eu balanço na mão pra ver se vai secar. Eu não sei. Pelo que eu tô sentindo aqui na minha boca, não vai. Nossa, muito bonito também. Tô na dúvida de qual é o mais bonito. Vai não, gente. Tô aqui perdendo meu tempo, isso sim. Vamos falar da vida de quem? Da sua. Toma a conta dessa vida. Vamos confirmar que eu já tava desconfiada. Secou ou não? Não, claro que não. É só o efeito mesmo, né? É porque o da Maybelline também chama vinil. Só se tinha que deixar secando mais tempo. Mas geralmente esses gloss, eles secam rápido. Eu não estaria nem conseguindo tirar assim. Bom, próximo produto de lábios. Esse daqui que ele é um... Se chama Lip Gold, a cor Caputino. Esse é da Julia Benitti. Minha boca vai ficar assada. Ó o aplicador. Acho bonitinho quando é desse tamanho assim. Gente, o cheiro desse daqui é delicioso. Hum, é Lip Oil esse daqui. Com brilho. Primeiro Lip Oil que eu vejo com brilho. Nossa, também gostei, hein? Olha aqui. Eu tenho a impressão de que o Lip Oil, ele brilha mais do que o Gloss. Vocês também têm essa sensação? Não sei. Eu gosto mais do efeito na boca, sabia? Sem contar que... Não sei, não fica tão pegajoso quanto o Gloss. Mas em compensação, acho que o Lip Oil, ele sai muito mais fácil. Achei que deu um match perfeito. Do blush da Julia com o Lip Oil. Porém, confesso... Fazendo babinhê. Acho que é minha boca mesmo. Porém, confesso que o brilho do da Balne é mais chamativo. Mas esse também é lindo. Ai, eu quero usar os dois juntos. Próximo. Esse é um Lip Flush Garota Verão. E tem esse Ink Tint, que tem Panthenol da Balne. Que hidrata os lábios. Panthenol também é hidratante. Eu tô na dúvida. Eu não vou passar a Lip Tint agora, não. Porque ainda tem o último batom da Balne pra testar. Senão vai alterar a cor do batom. Esse daqui, ó. Cor 100. E aqui tá escrito que ele tem ácido hialurônico. Hidrata e ajuda a reter a hidratação da pele. O aplicador dele já é diferente dos Gloss. Qual cor é essa? Eu já falei a cor? Cor 100. Falei já. Tô caducando. Hum, ele espalha fácil. Tá veludado. Ele deve secar ainda, olha, gente. É tipo uma cor de canela. É parecido, né? Deixa eu secar. E ele fica bem uniforme, tá vendo? Não sei se ele vai ficar aquele mate secão, mas eu acho que não. É engraçado que nessa era de Gloss agora, eu não tô mais tão acostumada a ficar só de batom mate, sabe? Vocês estão? Tô usando muito mais Gloss. Olha, gente. Pra mim ele secou, mas eu acho que ele não vai ficar aquele super seco. Hum. Ele transfere, tá vendo? Mas eu prefiro assim, sabia? Fica mais confortável na boca. Já vai mais uma vez. Acaba, pelo amor de Deus! A bichinha tá até vermelha, tadinha. Vamos lá, vou passar de um lado dos lábios. O Lip Flush, da Julia Benitti, que se chama Garota Verão. Eu gosto de lip tint aguado, sabia? Lembra que a gente usava lip tint e ficava com o dedo todo coisado? É porque saiu um pouco da moda lip tint, né? E vou botar o da Balne do outro lado. Ink Peach, a cor. Esse daqui, ele é mais um gel. Eu achei que o da Julia Benitti ficou uma coisa mais natural, assim. O que vocês acharam? E eu gostei mais da cor do da Julia Benitti. Achei que ficou... Não sei. Combinou tudo. Combo, blush. Isso daqui combinou também. Será que eles fizeram de propósito? Pra combinar um com o outro? A sensação da boca é diferente, sabia? O da Balne, você sente que realmente fica mais hidratado do que desse lado. E dá pra ver a diferença da cor também, né? Vocês estão vendo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? De meus produtos favoritos. Gostei do Gloss da Balne. Esse daqui que brilha muito bonito. O Blush da Julia Benitti. E esse Lip Gloss, que é um Lip Oil, na verdade, né? Da Julia Benitti. Também gostei muito. Foi meu top 3. Deixei nos comentários se vocês já usaram algum produto dessas marcas. E se vocês têm algum favorito que eu mostrei aqui no vídeo. Ah, gente. Comenta aqui qual a próxima marca que eu tenho que testar os produtos mais baratos. Pensei em... Do Boticário. O que vocês acham? Ou quem disse Berenice? Deixa aí. Um beijo. E até a próxima.